O posto de atendimento ao trabalhador de Pindamonhangaba e Moreira César está com oportunidades de emprego em diversas áreas. Confira as vagas. Assistente de logística de transporte, auxiliar de produção, sendo esta uma vaga para pessoa com deficiência, é eletromecânico, instrumentista de manutenção, mestre de obras, serralheiro, técnico de automação especialista e representante comercial. O pate de Pindamonhangaba fica localizado na avenida Albuquerque Lins, número 138. O telefone é o 3642 2530. Já o posto de Moreira César está situado na avenida José Augusto Mesquita, número 170. E o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos está com 300 vagas abertas para cursos profissionalizantes na região. Vão ser várias turmas de alunos para os cursos de Gestão Geral de Hotéis, Restaurantes e Similares, além de planejamento de cardápios, gestão estratégica, etiquetas no serviço de restaurante e empreendedorismo. As aulas vão acontecer em três cidades, São José dos Campos, Jacareí e Igaratá. O prazo para garantir uma das vagas desses cursos vai até o dia 24 deste mês. As inscrições podem ser feitas no site dos senhores. Anota aí o endereço, senhores.com.br. Neste portal, o interessado vai encontrar também outras oportunidades, outros cursos, como, por exemplo, o de recepcionista de restaurantes. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com sede em Jacareí, tem vagas abertas para o curso superior de licenciatura em pedagogia já para o segundo semestre de 2018. As inscrições são grátis e acontecem a partir de hoje até a próxima sexta-feira, dia 20. Quem tiver interesse pode ir até a Secretaria de Ensino Técnico do Campo Jacareí entre 2 horas da tarde e 8 horas da noite. Anote o endereço, Rua Antônio Fogaça de Almeida, número 200, no bairro Jardim América. O candidato deve apresentar a cópia do histórico escolar do ensino médio. Foi inaugurado em Taubaté o Centro da Mulher Casa da Mãe Taubatiana. O local já oferecia consultas e alguns exames para mulheres da cidade, mas passou por uma reforma e agora tem a capacidade de atender mais de 250 pacientes por semana. O atendimento aqui é feito por nutricionista, assistente social, médicos, psicólogos. É uma equipe multiprofissional. A Érica, que é a enfermeira coordenadora aqui do Centro da Mulher, vai contar pra gente. Érica, quais são os procedimentos oferecidos aqui? Olha, a Casa da Mãe Taubatiana, ela oferece um trabalho com as gestantes de alto risco, também faz o planejamento familiar. E agora, sendo o Centro da Mulher, a gente está abrangendo com o ultrassol e o atendimento dos mastologistas também. E agora vai ter, a partir de agosto, vai iniciar a coposcopia, né? Que até o momento estava assim que a médica que a gente tinha aposentou e agora a gente, a partir de agosto, já está reiterando. Conta pra gente sobre o espaço aqui, a estrutura. A Casa da Mãe Taubatiana já tem há mais de 15 anos, né? Então, antes ela era um atendimento com o bebê de risco também. Só que agora, como Centro da Mulher, o bebê de risco foi para a Policlínica Infantil. E agora a gente ficou só com atendimento especializado na saúde da mulher taubatiana. Então, a gente tem um atendimento multiprofissional aqui pra essa mulher. Pra passar por uma consulta, por algum procedimento aqui, o que precisa ser feito? Então, o caminho é o posto, né? O posto de perto da casa dessa mulher mesmo, a unidade básica de saúde de Taubaté. Ela é encaminhada pelo médico generalista, né? O clínico passa lá em consulta se ele acha que essa mulher tem que ser encaminhada para o centro da mulher, como o mastologista, a composcopista, né? Ou se ela é uma gestante, que é considerada uma gestação de alto risco, também ela é encaminhada pro centro da mulher. E o casal que pretende fazer o planejamento familiar, que é a laqueadura ou a vasectomia, ele é encaminhado também pra cá. Tudo iniciando na unidade básica de saúde. Como que esse novo centro, ele colabora pra melhoria da saúde aqui em Taubaté? Acho que é um centro, assim, especializado na mulher. Acho que onde ela procura, por exemplo, tanto quanto controle de natalidade, que é o planejamento familiar, quanto o seu atendimento na gestação, né? Então, tem um atendimento geral, que é o mastologista, composcopista. Então, assim, é um centro especializado na saúde da mulher taubatiana. Acho que ficou bem localizado, a gente conseguiu deixar tudo no mesmo local pra melhor atendimento dela. Muito obrigada, Érica. O centro da mulher fica aonde era, continua sendo também, né? A casa da mãe taubatiana. É na rua Benedito Cursino dos Santos, número 202, aqui no centro de Taubaté. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial. O Hospital Regional do Vale do Paraíba recebeu mais uma doação de coração na tarde dessa terça-feira. A paciente doadora foi a óbito após um acidente vascular cerebral isquêmico. A família, então, recebeu as informações de como seria o processo e decidiu ajudar, permitindo a doação dos órgãos, que podem salvar até seis vidas. Após a confirmação, foram mobilizadas as equipes do HR, dos hospitais responsáveis pela captação dos órgãos e do Corpo de Bombeiros, que faz a logística até o transporte aéreo no CAVEX de Taubaté. Neste ano, foram oito doações realizadas que beneficiaram 37 pessoas. E agora você acompanha a segunda parte da entrevista de hoje. Eu moro em casa de rua e hoje nós estamos falando sobre segurança nas férias, né? Por acaso, instintivamente, Davi, eu desliguei, tirei a campainha. No meu caso, não desliguei, tirei a campainha, porque era uma chateação. Toda hora batia um vendedor, batia um camarada querendo entregar prospecto pessoalmente, o outro queria sei lá o quê, pedir dinheiro, e até brincadeira. Criançada, pum, e saía correndo. Em férias eles estão aí à solta. Eu tirei a campainha. Um policial foi me visitar uma vez e falou, você fez um negócio bom, porque a gente desliga a campainha para a pessoa não ter certeza que não tem ninguém em casa. Toca a campainha, ninguém atende, o bandido já sabe que não tem ninguém. É científico isso? É um ponto que ajuda. Porque é aquilo, se eu toco a sua campainha e percebo que ninguém atende, há um grande indício que não tem ninguém em casa. Então isso obviamente favorece o criminoso a praticar um delito, porque ele está constatando esse fato. Então isso realmente, a campainha, ela pode sim desfavorecer em algum momento a segurança. Então eu creio que o que você fez ali na sua casa se tornou um pontinho a mais na segurança. A gente tem que ter, vamos falar, 100 pontos de segurança. Você já tem um pontinho. Eu tenho mais coisas. Tenho máquina de choque, tenho lá câmera, mas a campainha foi vista pelo ex-policial como algo interessante que eu tivesse feito. Sim. Outra coisa que a gente, lógico, avisar a vizinhança é importante, você já destacou. Mas quando a gente sai para viajar fazendo um alarde grande da viagem, a gente também está dando um sinal de que a coisa está à mercê da própria sorte. E isso é o que mais acontece hoje. Você tocou num ponto importante. As pessoas às vezes não fazem um alarde antes de ir. Mas quando elas estão lá na praia, elas estão fotografando e estão colocando no Facebook. É. Então hoje o bandido também, e aí que é o grande problema. O bandido também tem Facebook. Exato. O bandido também tem Facebook. É aquela pessoa que tem lá mais de mil amigos e nem conhece todo mundo. Então quando você posta que você está lá em Ubatuba, por exemplo, você está postando para dois mil amigos, três mil amigos, você está avisando todo mundo. E quando não, não é só os amigos. Porque muitas vezes você consegue acessar o Facebook, algumas partes do Facebook, mesmo sem estar cadastrado. E outra pessoa pode estar logada e colocar o teu nome lá e aparecer algumas fotos suas. Então, nem 100% os seus dados estão seguros. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, também faz parte do quê? Da rotina. A rotina, a sua segurança. Hoje está todo mundo se expondo demais. Muitos sequestros acontecem porque o bandido, ele tem as informações. Da onde surgiram essas informações? As pessoas perguntam. Ostentação da riqueza no Facebook. É um negócio extremamente complicado também, né? Porque o bandido já sabe quais são as coisas que você tem, o que interessa. Os seus hábitos, onde você está, o que você costuma fazer, com quem você está. Então, quer dizer, vai ficando fácil para o bandido rastrear tuas informações. E eles não têm mais medo de nada. No Rio de Janeiro foi sequestrada uma juíza de direito, né? Porque o bandido percebeu rotinas e viu que ela tinha algum potencial de interesse. Não têm medo de nada. E o bandido é um ponto muito importante que eu friso aqui para você que está nos assistindo. Os roubos a residências. O pior crime contra, por exemplo, uma residência, um condomínio, é o roubo à mão armada. Esse por quê? Porque ele vai te ameaçar com uma arma de fogo. E aí pode gerar um trauma. Não é só perder o que você tem dentro da sua casa. Porque barbarizam, né? Barbarizam, humilham, esbofeteiam as pessoas, jogam no chão. É uma coisa extremamente rude, né? Vai além de roubar os bens. Tem pessoas que mudam de um condomínio, mudam da sua casa, porque justamente sofreram um trauma tão grande que perde aquele sonho que era ter aquela casa própria, vai por água abaixo. Verdade. Então, as dicas que eu dou aqui é você mudar as suas rotinas. É importante, Católico, as pessoas mudarem as rotinas. Porque para você ser roubado à mão armada, ou seja, para o criminoso te render, vai ser quando? São três situações. Quando você está chegando à sua casa, ou quando você está saindo, ou quando você acorda, abre a porta e dá de cara com o criminoso. Já aconteceram de criminosos pularem o muro de uma casa ou de um condomínio. E aí, quando a pessoa acorda, sai para trabalhar, dá de cara com o criminoso. Então, você tem que mudar as suas rotinas na hora de chegar, principalmente. Quantas pessoas param o carro, embicam o carro na garagem, descem do carro, com o carro ligado, com a chave no contato, vão lá tranquilamente abrir o portão. Então, quer dizer, o bandido vai enxergando as suas rotinas. Isso tem que ser mudado. E não basta ter portão automático, não. O importante é dar uma volta antes para ver se tem gente suspeita na porta. Porque com o portão automático, eles entram juntos também. O portão automático, ele é uma comodidade que ajuda a segurança. Só que, realmente, de novo, isso tem a ver com as rotinas que eu falo aqui, tem a ver com procedimentos que a gente chama de segurança. Quer dizer, a pessoa precisa ser retreinada para ela observar e para ela usar os recursos adequados. Não adianta eu ter um portão automatizado e eu embico o meu carro antes dele abrir, antes de o portão abrir totalmente. E não adianta eu abrir um portão se está vindo duas pessoas suspeitas aqui e eu não percebi essa situação. Davi, dicas importantes que podemos dar aqui nesse período de férias de julho e também já para dezembro, lá, quando as crianças também saem de férias. Eu queria saber se a gente pode acessar o seu site e se esse catálogo, essa guia que você traz aí às mãos, pode ser também baixada desse site. Qual é o site e como fazer? Essa cartilha você pode baixar no meu site, é www.plansec.net Você pode baixar ela em PDF, tem aqui as dicas para você se proteger melhor. As dicas que eu posso dar aqui, principalmente, de novo, é o aspecto comportamental. Então, o que adianta, como você mesmo falou, eu ter um portão automatizado se eu não sei usar o portão automatizado? O que adianta eu ter um sistema de alarme, um botão de pânico, que é o que hoje é mais vendido no mercado, se você não tem condições de apertar o botão de pânico? Quer dizer, para eu ter um botão de pânico, eu preciso saber utilizar o sistema. Eu preciso ter um treinamento, procedimentos, que me levem a uma situação que eu possa apertar aquele botão de pânico. Hoje nós tivemos a oportunidade de falar de várias dicas, mas eu tenho a impressão que se você acessar o site do Davi, talvez tenha até um ponto de contato por e-mail, em que possa tirar alguma dúvida, não é verdade? Lá tem como a pessoa chegar até você e conversar? Tem, tem todo o meu contato pelo site. Tem, o meu contato está nessa cartilha, nessa cartilha também. Ela tem mais orientações também e eu fico à disposição. Também tem minha página no Facebook, só digitar Davi Fernandes, palestrante, ou consultor de segurança no Facebook, que vai aparecer. E eu posso fazer uma interação com o teu telespectador, sim. Nosso agradecimento mais uma vez ao Davi Fernandes, que veio aqui hoje falar sobre segurança nas férias. Importantíssimo, hein? Eu que agradeço, Cataldi. Muito obrigado e que Deus abençoe o seu programa aqui. Vamos para o último intervalo do dia e na volta você vai saber como participar gratuitamente de mais uma corrida. É doando sangue. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus